E hoje aqui no canal mais uma resenha da 4 e 1 perfumes, logo após a vinheta, aguardem! Oi, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Gostaria de fazer um convite para vocês que estão aqui me assistindo. Lá no meu Instagram, arroba andremarcos8747, estão rolando algumas promoções e um projeto. Bom, primeiro, a promoção de um ano do canal Minuto Perfumado. Então vai haver um sorteio de um kit de perfumes de várias marcas, também alguns outros produtos, dentro de uma caixa bem bacana. Corre lá no meu Instagram e participa, a foto oficial já foi postada. E também gostaria de convidar vocês a participarem todas as sextas-feiras. Eu e a Ana Cristina do canal Cheirinhos de Mimos, vamos trazer uma marca nova da perfumaria, ou até uma marca que já está aí no mercado há algum tempo, que pode ser de contratipo, inspirado ou mesmo autoral, para falarmos da marca, trazermos sorteios, cupons de desconto, entre outras coisas. E claro, informações diversas sobre a marca. Então começa agora, nessa sexta-feira, 29 do 1, às 21 horas, no meu Instagram, arroba andremarcos8747. E se vocês ainda não conhecem o canal da Ana Cristina, o Cheirinhos de Mimos, dá um pulinho lá. Vale muito a pena, é uma pessoa muito bacana e está aí junto comigo nesse projeto, projeto por dentro da marca. Conto com vocês lá. Muito obrigado. E hoje eu trago para vocês aqui do canal, uma resenha de um perfume da 4i1 Perfumes, inspirado no Amilion de Paco Rabanne, que é o Golden, que vem nessa caixa aqui bacana. O nome que a 4i1 usa é Golden. E o frasco é esse frasco bem bonito, pesadão, um vidro bem espesso, aqui escrito Golden. Versão Eau de Parfum, é um amadeirado especiado, que tem sutis diferenças em relação ao Amilion. Por isso, é um inspirado, não um contratipo. Eu gosto de falar isso porque, geralmente, eu penso que contratipos são aqueles perfumes que tentam ser exatamente o que o perfume referência é. Esse aqui não. Esse aqui é inspirado até porque tem umas mudanças em algumas notas. E por incrível que pareça, mesmo com essas mudanças, ele ficou muito similar, principalmente na saída. Uma performance que, assim, superou minhas expectativas, passou das 8 horas na minha pele, passou, passou bem. E tem aí uma projeção bem bacana, mais de uma hora e meia, projeta bastante. Então, esse perfume da 4, o Golden, ele é um amadeirado especiado, como eu já falei, com toranja, mandarina e a menta picante na saída, absoluto de rosa búlgara, canela nas notas de coração, âmbar, patchouli e madeira branca nas notas de fundo. A diferença é que o One Million, ele conta com mais especiarias além da canela e também com uma nota de couro na base do perfume. E por incrível que pareça, mesmo não sendo mencionada pela marca, a gente acaba sentindo essa nota de couro no perfume. Ficou muito gostoso, muito agradável e muito similar. Deixa eu borrifar aqui, borrifador top. Bem legal. Perfume muito gostoso, similaridade muito boa. Como eu já disse, fixação superou minhas expectativas, passou das 8 horas na minha pele até o dia seguinte, praticamente. E não é aquela fixação de que você tem que ir no osso para sentir o cheiro, não. Você chega perto e já sente que está perfumado. Impressionante. Projeção bem bacana, uma hora e meia, podemos chegar a duas horas dependendo da pele e do clima. Não recomendo usar no calor aqui do Rio, claro. É um perfume especiado, não fica muito legal. Ele até tem uma saída, provavelmente por causa da menta, que é fresca. Mas ele acaba aquecendo. A canela toma essa porção do perfume média, ela acaba tomando conta e dando uma aquecida juntamente com o âmbar. Adocicado no ponto, bem gostoso, não me enjoa. Um perfume noturno, baladeiro. Gostei muito. Gostei muito. E a 4 não está de parabéns. Uma versão, como há muito tempo eu não vejo, do One Million do Paco Rabanne. Gostei muito. Eu não sou, já falei isso inclusive em lives, eu não sou o fã, o louco do One Million. Mas essa versão aqui ficou agradável, ficou bem usável, versátil, mas não para o calorão. Um versátil assim, que dá para usar até em noites um pouquinho mais quente. Então, vai para a coleção e vai ser muito bem usado. Muito obrigado a 4 perfumes por ter me enviado aí esse perfume. Gostei bastante. E se você é aí o louco do One Million e gosta de ter variantes em outras marcas que fazem inspirados no One Million, eu recomendo. Eu não sou de falar compra em determinados perfumes, mas é essa marca que eu gostei muito e super indico vocês conhecerem. Ficou muito bacana a projeção, fixação, saída do perfume. Olha, me surpreendeu positivamente. Gostei bastante. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu vou deixar aí nas informações do vídeo o Instagram da 4 Perfumes, para vocês irem lá, seguirem a marca e conhecerem o portfólio. Vale muito a pena. A apresentação deles é muito bacana. Frasco muito bonito, pesadão. E tem também frascos de 25 ml. Se você não quiser investir num frasco grande, pode conhecer mais perfumes pegando os frascos menores. Muito interessante essa proposta. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo e continuem se perfumando e se cuidando. Tchau, tchau, gente. Beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.